Bem, já lá vamos a outros melhores momentos deste mês, que acaba de passar, o primeiro do ano de 2018, mas já aqui falámos os dois. Eu adorei quando vi, fiquei hidrado naquele vídeo. De um vídeo, aliás, chegámos aqui os dois a falar. Eu vi cinco vezes seguidas. E nós queremos que veja agora um pedacinho para depois perceber de que é que estamos a falar. Lindo. Mata Fona, que não há noutro lugar. Mata Fona tem mulher na casa dela. Nessa pátua fará parar. É Mata Fona. Ninguém se vai enganar. Dá para a história. Não, já vamos ouvir tudo. Susana Félix. E as matrafónicas, faz favor. E algumas das matrafónicas do Carnaval de Torres Vedras. Oh, Susana, tu és Torres. Eu sou torriense. E portanto, tu vives o Carnaval como todos os torrienses vivem, para aí dar o mês para cá. Vocês já começaram para aí há um mês, não foi? Sim, o Carnaval em Torres Vedras. Mas começou logo com a inauguração do tema, não é? Não, antes. Em Dezembro, logo após o Natal, os torrienses inventaram o Carnaval. Ah, que é uma mistura de Carnaval e Natal. Sim, e a partir daí começa o nosso Carnaval. O Carnaval é uma fantástica. É uma espécie de estágio, para ganhar resistência, depois para os dias de festa. E tu sempre foste dada ao Carnaval também? Sempre. Tu gostas do Carnaval? Gosto muito. E mascaravas-te? Sim, sim, sempre que podia, sim. De quê? De tudo, de tudo. Mas adorava fazer máscaras com os amigos, em casa. Aquela, é uma tradição também de nos reunirmos, porque o Carnaval em Torres Vedras é feito pelas pessoas. O desfile são máscaras feitas por grupos de amigos. Escolhem eles o tema, não é? Sim, existe um tema central, que este ano é Mares e Oceanos, mas depois o Carnaval Torriense é feito pelas pessoas. É uma coisa espontânea, é um Carnaval espontâneo. E eu sempre vivi isso, desde sempre. E este samba da Mantrafona também acontece de uma forma espontânea. Mas é muito feliz este samba, porque faz-nos felizes ouvir este tema. Como é que nasceu este tema? Esta ideia, tudo isto? Eu voltei a viver em Torres Vedras, e estou lá há dois anos, quase três. E voltei a viver esta primeira fase do Carnaval, que já não me acontecia há algum tempo. Estive fora da cidade durante 20 anos. E comecei a pensar na questão da música, porque a música no Carnaval de Torres Vedras sempre foi música brasileira. E lá está, é a minha profissão. E eu comecei a pensar, porquê que não existe música portuguesa? Porquê, porquê? E essas perguntas acabaram por cair em cima da minha consciência, quase como uma obrigação de fazer essa proposta. E foi isso que eu fiz. Criaste um tema com tudo ali, com uma sonoridade, com um ritmo de samba, não é? Eu propus à organização do Carnaval de Torres Vedras e à Câmara Municipal fazer uma música original. E eu achei que tinha que ser um samba, porque se eu ouvisse fado no Carnaval de Torres Vedras, eu tinha feito um fado. Claro. Mas não é isso que acontece. E então eu enchi-me de coragem de fazer um samba. E homenageias a figura da Matrafona. Sim, lá está. É uma homenagem à música brasileira, porque acompanham-nos há tantos anos e bem. Mas é um samba que, lá está, eu queria que fosse nosso. E então eu escolhi o símbolo da Matrafona e toda a letra é feita em homenagem a estas lindas senhoras. Vocês são do melhor. Extraordinárias. Não, senhoras que desfilam no Carnaval há anos, não é? Há Matrafonas que já têm mais de 100 anos. Sim, sim, há Matrafonas que já são história no Carnaval de Torres Vedras. Eu estou a exagerar, de mais de 100 anos, mas falar que é melhor algum. Nós já lá vamos lá, Matrafonas, mas temos que ouvir este tema do princípio ao fim. Exatamente, até porque tem a participação do Zeca Pacudinho, não é? Que é o rei do samba. Exatamente. E do Emicida, que é um rapper brasileiro muito talentoso e há uma música inigente. E como é que chegaste a eles? Como é que conseguiste que eles também participassem neste tema? Eles gravaram lá, foi? Eles gravaram lá e todo este samba foi produzido em Portugal, foi gravado em Portugal e tem a participação de, lá está, do rei do samba, do Zeca Pacudinho e do Emicida. Foi um convite, foi uma certa ousadia da nossa parte, não é? Mas que eles aceitaram. E que eles aceitaram e acho que sim, acho que estamos todos muito felizes com o resultado. Vamos lá ouvir. Vamos ouvir, vamos sambar o samba da Matrafona. Ela tem hora de partida na caravela. Só o final do túnel a fará voltar É Matrafona Que não há noutro lugar Matrafona tem mulher na casa dela Nessa pátua fará parar É Matrafona É Matrafona Ninguém se vai enganar E quem se vir Só por ter ter Compre bem certo O teu poder É Matrafona Que o samba É de cá É de cá O sol na praça O sol na praça Vai nascer O sol na praça Não há, mas é de cá E a Matrafona Só quer viver É de cá O sol na praça 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 Matrafona é matrafona, não tem Matrafona é matrafona, não tem soma no pé Matrafona é matrafona, não tem soma no pé Ela tem hora de partida na caravela Só o final do túnel a fará voltar É a matrafona Ninguém se vai enganar É só na praça, não tem soma no pé Matrafona é matrafona, só quer viver Esperou o ano inteiro, é carnaval Lá, 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 lá Alô, Up, Siex, vamos lá Lá vem ela, lá vem ela tropeça no salto Abraça todo mundo e canta no alto Manda beijo de batom borrado Num vestido que parece o tamanho errado Alegria, alegria, alegria Nessa atuada vai até o raio do dia Meia calça rasgada, perna cabeluda Pulando animada, nesse Deus nos acuda Ela tem hora de partilhar na cara Só o final do túnel afora voltar É uma trafona Que não há outro lugar A trafona tem mulher na casa dela Nesse sapato, fará, fará É uma trafona Ninguém se vai enganar